Se você tá em busca de uma oportunidade de pós-graduação à distância, esse vídeo é pra você. A Universidade de Pernambuco tá com 600 vagas abertas agora pra 4 diferentes cursos de pós-graduação que podem ser perfeitos pra você dar aquela turbinada no seu currículo e na sua carreira. Vambora lá conferir os detalhes pra você correr e já garantir que uma das 600 vagas vai ser sua. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre o curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. E vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. Com tudo que você precisa pra se capacitar e também com diversas oportunidades pra você colocar tudo isso em prática no mercado de trabalho. Meus amigos, como prometido, já teve vídeo de pós-graduação 100% à distância nessa semana, então volta aí dois vídeos que você vai encontrar. Hoje teremos um vídeo e essa semana ainda teremos outro, com outra oportunidade também 100% à distância. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar de uma chance apertada pela Universidade de Pernambuco, 600 vagas, tá bom pra vocês? 600 vagas em quatro diferentes cursos de pós-graduação. Tem especialização em desenvolvimento sustentável pra educação básica, especialização em educação especial e inclusiva, especialização em ensino de língua portuguesa e suas literaturas e especialização em gestão de saúde. Em todos esses casos, qualquer curso de graduação serve, então você não precisa ser formado em alguma área específica pra participar. A seleção vai ser por meio de análise curricular, que é basicamente aquela provinha de títulos, então é bem tranquilo porque você não vai ter que fazer nenhum tipo de vestibular, nem nada assim pra poder ingressar. Vambora lá então, já conferir os detalhes pra você já correr e fazer a sua inscrição. Vou te mostrar o edital, vou te mostrar como é que faz pra se inscrever e vou te mostrar detalhes também de como é que funciona o modelo EAD da Universidade de Pernambuco. Já adianto pra vocês que o link pra acessar tudo que eu for mostrar vai estar na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo você também encontra indicação de outros cursos show de bola, super recomendados aqui pelo canal pra quem tá querendo dar aquela turbinada no currículo e na carreira. Vambora lá ver. Galerinha, diretamente aqui do site da Universidade de Pernambuco, vou mostrar pra vocês esse edital maneiríssimo de pós-graduação à distância que eles estão oferecendo agora pro segundo semestre de 2024, tá? Entrando nessa página, você vai clicar aqui em 2024 e aqui nesse primeiro link, tá? Edital pro processo seletivo de dissentes pra especialização EAD da Universidade de Pernambuco. E aí você clica aqui em edital e aí clicando aqui você consegue ver todos os detalhes, tá? Processo seletivo pro ingresso nos cursos de especialização na modalidade à distância no âmbito do sistema de Universidade Aberta do Brasil ofertado pela Universidade de Pernambuco. E aí meus amigos, esse único edital aqui é pra diversos cursos de especialização EAD. Então vocês podem ver aqui que tem pós-graduação em desenvolvimento sustentável pra educação básica, em educação especial e inclusiva, em ensino da língua portuguesa e suas literaturas e também em gestão e saúde, todos na modalidade à distância do programa da Universidade Aberta do Brasil. Se você segue o canal um tempinho, você já conhece, né, esse programa da Universidade Aberta do Brasil, já sabe mais ou menos o que que significa, mas vamos lá. Que o requisito básico, meus amigos, tá aqui, ó, todo detalhadinho, logo nesse ponto 1.1 do edital. Então, pra poder entrar nessa especialização em desenvolvimento sustentável pra educação básica, pra educação inclusiva, pra qualquer uma dessas outras que eles colocam aqui disponíveis, você precisa já ter concluído o ensino superior em qualquer curso reconhecido pelo MEC, tá bom? Que você tem um diploma pra poder comprovar, não precisa ser nenhum curso específico aí da área de educação ou da área de letras ou da área de saúde, por exemplo, tá? Qualquer diploma reconhecido pelo MEC já serve de graduação. A seleção, meus amigos, vai ser por análise curricular, tá bom? De caráter classificatório e eliminatório, que é basicamente aquela questão ali de pra vinha de títulos, tá? Então, cada coisinha ali do seu currículo vai pontuar de uma forma e a soma dessa pontuação é que vai classificar os candidatos. As inscrições são gratuitas, então, muito show, você não precisa se preocupar em pagar absolutamente nada, tá? Os cursos em si são totalmente gratuitos. Então, realmente, gente, não tem nada de taxa pra se inscrever, pra cursar, pra matricular e nem pelo seu certificado no final. E aí você vai se inscrever por meio de formulário eletrônico, que já já eu vou mostrar pra vocês. A duração dos cursos é de 18 meses, tá? Desses 18, 12 são pro curso em si e 6 pro seu TCC. Eles já falam aqui, galera, que o curso vai ser na modalidade à distância e o material vai estar disponibilizado em ambiente virtual de aprendizagem, mas eles vão ter pelo menos um encontro presencial obrigatório pra cada disciplina no polo de apoio presencial que você escolher aí no momento da inscrição. Isso aqui, meus amigos, é uma coisa básica que acontece sempre quando se trata de parcerias com a Universidade Aberta do Brasil, tá? Eles, por conta de regulações do MEC, são obrigados a colocar aí um mínimo de atividade presencial. E nesse caso aqui, é um encontro, pelo menos, né, a cada disciplina no polo de apoio presencial. Mas, além disso, né, pelo lado positivo, eles oferecem 16 diferentes polos de apoio, mas só um único polo de apoio da Universidade de Pernambuco. Então você consegue se inscrever em vários lugares aqui diferentes pra poder conseguir cursar uma dessas pós-graduações à distância, tá? Tem até um e-mail aqui que eles deixam pra você tirar dúvida, tá? Pra pegar informações a mais. Então qualquer coisa, qualquer questão, pode mandar pra eles aqui, que o e-mail deles é exatamente pra isso. E aqui embaixo vocês conseguem ver mais detalhes do objetivo do curso, tá? Como é que funciona, o que eles requerem, né, de dedicação e tudo mais, nesse modelo aí de educação à distância. Também fala um pouquinho das avaliações. E no total são 600 vagas, galera, divididas igualmente aí entre os 4 cursos de especialização. E aí dentro dessa divisão também separam 30 vagas por polo, nesse caso aqui do primeiro, 25 vagas por polo no caso aqui do curso número 2, 30 vagas por polo no caso número 3 e no caso do número 4 também, tá? E aqui nesse quadro vocês conseguem ver direitinho qual polo, né, tá ofertando vagas pra esses cursos em específico. E aí, meus amigos, os requisitos básicos pra conseguir participar, além de ter o curso superior completo reconhecido pelo MEC, estão aí em residir no município do polo ou no máximo a 100 quilômetros de distância. Como eu falei pra vocês, tem muitos polos, então você consegue aí residir a um raio bacana de distância da localidade do polo. E também falam pra você ter disponibilidade pra esses encontros agendados. Aqui tem todas as datas que vocês precisam saber, então as inscrições ficam disponíveis até o dia 24 de setembro. O resultado preliminar vai ser no dia 4 de outubro e o resultado final no dia 10 de outubro, tá? Inscrições gratuitas pela internet de forma super tranquila. Você só pode se inscrever em um único curso, em um único polo, então preste atenção nisso aí. E aqui embaixo no quadro 4 vocês conseguem ver direitinho como é que vai ser a seleção, tá? Então como eu falei pra vocês, é tipo provinha de títulos. Então cada coisa que você tem aqui pontua de uma forma e isso vai sendo somado até você conseguir ali um total de 100 pontos, né? Ou tampar se aproximar ao máximo disso pra poder classificar todos os candidatos que estão concorrendo a essas 600 vagas, tá bom? Uma coisa importante também é que as matrículas, nesse caso, não vão ser online, tá? Vão ser feitas no polo de apoio presencial mesmo. Isso aqui raramente acontece, mas nesse caso aqui eles colocaram, então pra vocês ficarem cientes já também. E aí, galera, pra se inscrever é só clicar nesse formuláriozinho daqui de cima, tá? Em cima do edital. Pronto, galera, aqui tá o formulário. É só vocês preencherem direitinho aqui com todas as informações, colocar direitinho qual curso que você quer, qual polo que você quer também, anexar a documentação que você precisa aqui colocar e pronto. Enviando isso aqui você já vai estar inscrito, porque como eu falei, né, é gratuito. E aí é só torcer pra ser um dos 600 selecionados pra participar desses cursos maneiríssimos de pós-graduação no modelo EAD da Universidade de Pernambuco. Corram aí pra participar, é uma chance muito legal. Então foi isso, meus amigos. E se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer uma pós-graduação à distância pela Universidade de Pernambuco, já deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vai se interessar por uma chance assim como essa, não perde tempo e já manda esse vídeo pra pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E aí, imagina, ela consegue uma vaga na pós porque viu o vídeo por meio do seu compartilhamento. E olha só como um compartilhamento pode gerar um ciclo aí de muitas coisas boas na vida de alguém. Então vamos lá fazer com que esse tipo de informação chegue em quem precisa pra que a gente possa mudar nem que seja um pouquinho da vida das pessoas por meio da educação. Tá bom? Então, se você tá em busca de chances de pós, não esquece de ativar o sininho que vai ter mais um vídeo sobre isso essa semana. E eu espero vocês lá. Até mais, amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho